Por que você tem que dormir mais? Por que você tem que comer isso? Por que você tem que tomar água? Por que você tem que fazer assim? Por que a revisão tem que ser desse jeito? Por que o teu estudo tem que seguir esse, esse e esse princípio? Ah, mas como eu vou fazer isso? Eu que te pergunto, como você vai fazer isso na tua rotina? Porque aí vem a unicidade. Ah, mas eu vou fazer assim, Tiago, o que você acha? Aí o que eu faço? Eu falo, eu olho, às vezes falo, não, mas você está respeitando esse princípio aqui? Aqui, ó, pô, é verdade, aqui um exemplo, um outro princípio que é o mais estudado pela neurociência, é o comprovadamente que pode aumentar, pasmem, em até 494% a sua capacidade de memorização. 500%, então. Quase 500%. Princípio da intercalação, que é o famoso ciclo de estudo. Aí vem uma criatura e pergunta, Tiago, posso estudar 4, 5 horas só uma matéria por dia? Poder, você pode, mas você está desrespeitando o maior princípio da neurociência, que tem centenas de artigos científicos no mundo inteiro comprovando que quando você intercala conteúdo, apesar, esse é o detalhe, apesar de você ter a percepção de que está aprendendo menos do que você fazer uma imersão, 5 dias naquela matéria, parece que você está aprendendo um monte. Apesar de você ter a percepção emocional de que está aprendendo menos, a médio prazo, 15, 20, 30, 40 dias, você vai ter até 494% mais recuperação da memória do que alguém que fez 5 dias seguidos da mesma matéria e depois ficou sem estudar. O Alex Meirelles começou com esse negócio, né? Sim, mas ele começou nem sabendo que existia esse princípio, ele começou porque ele fazia, ele via que era bom, então assim, cara, intercalação é o princípio básico. Aí quando o aluno vem e fala, Tiago, eu vou estudar assim, segunda, 3 horas só de uma matéria, terça só outra, ou vou estudar uma matéria só uma semana, outra matéria é outra, eu falo, posso fazer isso? Eu falo, cara, pô, daí você pode tudo, você é maior de idade, você tem toda a vida, mas você está desrespeitando o maior princípio. É igual, cara, não sei, é igual você falar assim, eu vou casar, mas eu vou trair todo dia, tá? Pode ser? Você está desrespeitando o maior princípio básico de um casamento, que é a união, confiança, você está desrespeitando o princípio. Você acha que vai funcionar? Pode ser que você perdure isso por um tempo, mas você já estragou desde o começo. Então eu ensino os princípios. Quando eu ensino o princípio, eu falo, ó, eu vou ajustar o teu emocional, eu não, né? A pessoa vai aprender a ajustar o emocional dela, a rotina de vida dela, o mental dela, a estratégia de estudo por base em princípios. Depois que você fizer tudo isso, estiver muito bom, muito bom em tudo isso, aí vai ter alguns videozinhos lá no final do curso, que eu vou falar assim, ó, você pode usar o princípio da associação fazendo isso, você pode usar o palácio da memória fazendo isso, você pode utilizar isso aqui de criar história, você pode usar assim. Aí tem algumas técnicas que é puramente de memorização, que são o que os campeões de memorização usam, para treinar pura memorização. Mas, de novo, você nunca vai passar no concurso só usando técnica. Todos os aprovados que eu conheci até hoje, alunos meus e outros que eu já conversei, ainda que inconscientemente, porque eles aprenderam isso pela experiência de vida, quando eu começo a conversar, eles respeitaram os princípios no processo. Ainda que eles não percebiam, porque era natural. Eles respeitaram o princípio. E eu, a minha grande virada, né, de 2002 para 2014 foi, eu comecei a respeitar princípio. Por exemplo, qual que é o maior princípio da memória? Se você tivesse que falar, qual que é o maior princípio de tudo? Se você falasse assim, o meu foco é passar em concurso, o meu foco é ter performance mental e memorizar mais. Então, a coisa mais importante que eu vou ter que fazer todos os dias é? O que a maioria vai responder? Não tenho nem ideia. Não, essa frase, ó. Eu quero passar no concurso. Então, a coisa mais importante que eu vou ter que fazer todos os dias agora é? Estudar. Estudar. Isso é o que todo mundo pensa. Aí, a primeira pergunta é a pergunta, você sabe estudar? Não, já começou errado. A pessoa acha que é sentar para estudar. Sabe qual que é a minha resposta? O maior princípio de todos da memória, se você falar assim, a partir de hoje eu quero ter performance mental, quero melhorar minha memória, quero melhorar minha capacidade de foco, atenção, e quero turbinar meus estudos. Então, a partir de hoje, por querer passar em concurso público, a minha prioridade máxima é o meu sono. 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 Sono é o maior princípio da memória. Nunca, nunca você vai ter uma performance mental, uma boa memória, uma boa evocação de memória, foco, atenção, se você não dormir bem. E qual que é a primeira coisa que a maioria das pessoas faz quando começar para o concurso? Dorme menos. Dorme menos para estudar mais. Ou seja, a base mais importante da aprendizagem, e de novo, não sou eu que estou dizendo isso, são milhares de estudos científicos, para vocês terem ideia em países mais envolvidos, eles já estão mudando o horário das escolas, mas a criança não tem que estar acordada às 6 da manhã, 7 da manhã, a criança tem que começar a estudar lá pelas 10, 11 horas, pelo menos. Adolescente deveria começar a estudar lá pelo meio-dia. Adolescente dorme muito, né, cara? Sim, adolescente é a fase que a gente mais dorme. É o gasto de energia. Você pegar um adolescente, fazer ele levantar às 6, 7 da manhã para estudar... Coitado. Não, você está destruindo o cérebro, você está matando o neurônio tanto quanto uma droga. Adolescente tinha que começar a estudar a meio-dia, próximo do meio-dia, entendeu? Então, olha só, mas o sistema educacional, olha como é tudo lascado. Por que o sistema educacional começa às 7 da manhã e vai até meio-dia? Porque ele se adequou ao horário de trabalho que a Revolução Industrial criou para o pai e para a mãe. Ah, o pai e a mãe têm que trabalhar das 7, 8 horas da manhã. Com a Revolução Industrial, a criança tem que ir para a escola. Então a escola tem que começar um pouco antes do trabalho. E nunca pensaram na aprendizagem. É, faz sentido. Entendeu? O sistema educacional hoje prejudica mais o cérebro dos alunos do que contribui. Não existe performance mental sem dormir bem. E um adulto, a maioria dos concursos são adultos, tem que dormir pelo menos de 7 a 9 horas. Pelo menos 7 horas. Isso é 7 horas de sono. Isso daria mais ou menos 8 horas de cama. Para você começar a falar assim, é um básico.